Eu não pedi pra nascer Me vitimando as circunstâncias E eu tô mudada na vida E eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto uma bala perdida Ei! Você é bem como eu Conhece que é ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não é outra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai pra lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor O que quer saber? O que quer saber? O que quer saber saber? Legenda Adriana Zanotto